Música Quem circulou pela avenida Benjamin Constant percebeu que o dia foi de paralisação para muitos carteiros. Na manhã desta quinta-feira, trabalhadores da empresa brasileira de correios e telégrafos estiveram reunidos para debater o andamento da greve deflagrada no final da noite da terça-feira. A cada ano, os funcionários dos correios recebem a data base salarial, momento em que são chamados pela empresa para a negociação. Nós tomamos a decisão na Assembleia em Santa Cruz do Sul na terça-feira, dia 15, e a paralisação começou a zero hora do dia 16. A gente fez a Assembleia e voltamos pela paralisação para a continuação da negociação. No centro de distribuição de Lajado, momento de discussão para os 11 carteiros que aderiram à greve. O primeiro reajuste apresentado foi de 4,5%. Proposta não aceita pelos trabalhadores. Hoje pela tarde, ocorre a Assembleia, onde será apresentado outro acordo por parte da empresa. Participa desta reunião o diretor do Sindicato dos Carteiros de Porto Alegre. Dentre as reivindicações dos trabalhadores estão o auxílio creche, auxílio educação e aumento real de R$ 300,00 linear. Atualmente, o salário inicial de um carteiro é de R$ 648,00. Remuneração não valorizada, segundo o vice-delegado sindical dos Correios de Lajado, João Bravo Júnior. Conforme ele, o valor pago a um funcionário que exerce a função durante 11 anos não ultrapassa a casa dos R$ 800,00. Além da luta pelos direitos salariais, é almejado também melhorias nas condições de trabalho. Enquanto perdura a paralisação, readaptação para toda a comunidade. A gente quer se desculpar para a população, mas é que é uma luta que a gente tem que ter. Nossa categoria tem conquistado várias coisas através dessa luta. É um meio que a gente conseguiu. Pelo que eu estou sabendo, os serviços como CDX, Telegrama, Malotes, estão sendo mantidos normalmente. Já correspondências normais, correspondências simples, esse aí, creio eu, está sendo feito a separação, mas não está sendo entregue. Obrigado. 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 Obrigado.